O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, disse que a aprovação do voto impresso criará um desejo imenso de judicialização do resultado das eleições e o caos em um sistema que funciona muitíssimo bem. Abro aspas. O nosso sistema de voto em urna eletrônica é totalmente confiável. Fecho aspas. Declarou Barroso em entrevista à Globo News. A deputada Bia Kicis elaborou um projeto para determinar a impressão de cédulas em papel na votação e na apuração de eleições plebiscitos e referendos no Brasil. Na última terça-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, determinou a criação de uma comissão especial para discutir a proposta. Completou Barroso. Abro aspas mais uma vez. Eu acho que o voto em cédula, inclusive, é o que fala a proposta de emenda constitucional. Mesmo o voto impresso pela própria urna, eu acho que seria extremamente problemática e mexeria num time que está ganhando. Fecho aspas. É a declaração do ministro Luiz Roberto Barroso. Começo com você, Fiuza. O que achou dessa reação do presidente do TSE a respeito do voto auditável, que, como nós mostramos aqui no programa de ontem, agora terá uma comissão na Câmara e está avançando no Congresso. Fiuza? Olha, eu vou tentar driblar as caricaturas aqui para fazer uma... tentar fazer uma observação séria diante desse caso e dessa resposta. Se o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, advoga contra a aprovação deste projeto, ou seja, a instituição deste mecanismo de salvaguarda para a votação, ele deveria argumentar. Ele deveria trazer, na condição, inclusive, de magistrado deste pleito, ele não vai ser, na verdade, o sucessor dele, que vai estar durante o pleito, que é o Alexandre de Moraes. Mas, nesse momento, ele é o magistrado do processo eleitoral que está recebendo aí uma proposta de aprimoramento. A princípio, nada mais do que isso, uma proposta de aprimoramento. Se o doutor Luiz Roberto Barroso considera que isto não é aprimoramento e, ao contrário, isto prejudica, isto atrapalhará o processo eleitoral, ele precisa argumentar, porque ele não é um cronista de futebol. Então, ele é a autoridade máxima do processo eleitoral, é um advogado e é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Não vamos mexer em time que está ganhando? Como assim? Quer dizer, aí nós somos obrigados, somos levados a voltar a olhar este debate, no particular da manifestação do ministro Barroso, com suspeita, considerando, pelo menos, embaçado e caricato. Porque o ministro Barroso esteve como um representante do judiciário brasileiro nas eleições norte-americanas de 2020, eleições presidenciais, que foram as eleições mais imundas da história, com uma torrente de indícios de fraude. O poder judiciário norte-americano não quis averiguar os indícios de fraude, considerou inapropriado em termos processuais. Ninguém negou os indícios de fraude, ninguém refutou as hipóteses de fraude. Nós sabemos, inclusive, que softwares adulterados foram reconhecidos no perito judiciário. Não foi um amigo do Trump que disse isso, não. O perito do juízo trouxe e tem o laudo, e eu tive a oportunidade de ler esse laudo, e qualquer um que queira observar o que aconteceu nessa eleição muito problemática nos Estados Unidos, deveria ter lido. Software manipulado para trocar votos. Isso aconteceu, e o ministro Barroso saiu da sua observação dizendo, no primeiríssimo momento, que foi tudo bem por lá. Então, a falta de argumentos e a falta de, como é que a gente vai dizer, de atenção a um processo tão problemático quanto o dos Estados Unidos, nos leva à preocupação se é esta pessoa que está presidindo o sistema eleitoral nesse momento em que há uma proposta de aprimoramento. Então, nós ficamos pensando o seguinte, bom, o ministro Barroso, e voltando um pouquinho para as caricaturas que são providas por eles mesmos, não por nós, o ministro Barroso faz política contra o governo federal, ou não faz? Ele faz live dizendo que é um governo que flerta com ditadura e que tem intuitos autoritários, não faz? Então, este agente público que preside o sistema eleitoral brasileiro faz política contra o governo federal, que terá um candidato à reeleição neste processo que nós estamos tratando. Vamos falar de idoneidade? Então, é isso. A dúvida é se esta declaração ali meio futebolística, não vamos mexer em time que está ganhando, essa resistência a entrar no mérito, entrar na especificidade, entrar na técnica, qual é o problema? Ele poderia refutar tecnicamente, se ele tiver como refutar, mas ele disse que é melhor não mexer em time que está ganhando. O que, evidentemente, o Brasil todo teme é que queiram privatizar o processo eleitoral. E se quem privatizar forem os atuais responsáveis por esse processo, nós sabemos o time em que eles estão jogando, pelo menos até o momento. Bom, e essa possibilidade de mudança no processo eleitoral, tema da nossa enquete desta quinta-feira, a pergunta hoje é a seguinte. Você é contra ou a favor da implementação do voto impresso auditável na eleição de 2022? Contra ou a favor? São as opções de resposta e você participa acessando, como sempre, o portal da Jovem Pan. É lá que fica no ar a nossa enquete, www.jovempan.com.br. No final do programa, traremos aqui os resultados para você. Ana Paula Henkel e você, a sua opinião, Ana, a respeito dessa possibilidade de mudança e também desse comentário feito pelo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE. Ana. Uma primeira pergunta, né, Vitor, que não quer calar. Por que a resistência? Por que tanto medo, assim, desse voto auditável? Eu quero pegar uma palavra que o Fiuza disse aí, que ela é tão importante que virou debate aqui nos Estados Unidos também, que é aprimoramento. O Barroso defende não se mexe em time que está ganhando, mas se o time está ganhando, que tal ganhar de lavada, então? Mais uma vez, eu recomendo a bela entrevista que a deputada Bia Kicis deu ao nosso querido Augusto Nunes no Direto ao Ponto, porque ela explica com detalhes exatamente o processo e a importância do voto auditável. Muito pelo contrário, as pessoas até acham que ela demoniza o que nós temos hoje, muito pelo contrário, ela elogia o nosso sistema, as nossas urnas eletrônicas, mas a gente não custa nada a gente ganhar de lavada. O time já está ganhando, que tal ganhar de lavada? Mais uma rede de proteção. E é muito incômodo a gente ver o Barroso exatamente incomodado com a gente querer, a gente demandar aí o voto auditável. Esse aprimoramento, essa palavra que eu peguei para entrar no meu comentário, Vitor, eu peguei por quê? Como o Fiuza disse, as eleições aqui nos Estados Unidos, talvez aí a maior democracia do mundo, o país, a nação mais livre do mundo, essas eleições de novembro do ano passado foram eleições muito estranhas, eleições que ainda estão rodeadas de dúvidas e perguntas. E enquanto nós conversamos, ontem e hoje, a semana passada já havia começado a auditoria de um condado no Arizona, por exemplo, um condado grande que teoricamente teria virado os votos para Joe Biden e aí dado o estado do Arizona para o democrata, e uma auditoria começou há algumas semanas e os democratas entraram com algumas liminares para que essa auditoria fosse parada. E aí agora vem a bomba de ontem, Vitor. Eles não conseguiram parar essa auditoria de técnicos forenses, uma auditoria extremamente técnica, e ontem o Departamento de Justiça do governo de Joe Biden entrou e demandou que parasse a auditoria no Arizona. Ou seja, está tudo muito estranho, os democratas não querem que essa auditoria cheque, por exemplo, as assinaturas. Se a mesma pessoa que votou, ela realmente apresentou um documento e a assinatura bate com a pessoa que votou. Como o Fiuza disse, algumas máquinas também em outros estados, elas foram descartadas de uma maneira muito rápida, onde auditorias futuras não puderam ser concluídas. Então, quando o Barroso fala em judicializar uma eleição, por que não judicializar alguma coisa que pode ter uma dúvida no futuro? Acho que não tem problema nenhum nisso aí, quando existem dúvidas, quando existem perguntas demais e não há respostas. Esse eu acho que é o ponto principal disso tudo. Tanto é, Vitor, que voltando na palavra aprimoramento, desde novembro as legislaturas estaduais aqui nos Estados Unidos, em vários estados, já passaram uma série de leis exatamente restringindo, protegendo a integridade das eleições em seus estados, exatamente pela confusão que foi novembro do ano passado. Mas como a gente sempre fala aqui, aqui nos Estados Unidos, os estados têm mais autonomia, eles têm mais independência para a criação dessas leis, até em relação a uma eleição importante, como uma eleição presidencial, o que nós não temos no Brasil. E agora, Vitor, o que a gente vê acontecer aqui nos Estados Unidos é um processo inverso, é um processo que, como os democratas têm a Câmara, tem o Senado e tem a presidência, eles estão passando medidas aí de tentáculos enormes do governo federal, e eles querem inverter exatamente a tela de proteção que os americanos têm nessa autonomia estadual, nesse filtro estadual. Eles querem, através da House of Representatives, HR1, que é uma medida que já passou ali na Câmara, eles querem que todas as demandas e decisões, tudo sobre as eleições presidenciais, fique na mão do governo federal. Exatamente o que nós temos no Brasil, nós não temos os filtros estaduais que os americanos têm, e agora os democratas querem acabar com esses filtros e essa autonomia das legislaturas estaduais. Eu não sei por que tanto medo, eu não sei por que essa resistência em melhorar um procedimento, um sistema que é bom, e que o povo, já que não tem nada a esconder, já que não tem problema nenhum, por que não melhorar uma coisa que, segundo o Barroso, já é muito boa?